Alô, alô, galera bonita da internet. Estou falando baixinho para não acordar o tigre. O tigre está dormindo. Ele só tem um mês de vida. Pequenininho, né? Parece um gatinho, né? E vai virar um tigrão. E o enfermeiro na jaula do tigre. Agora eu vou sair, que a mamãe dele vai vir aqui, já já.